Nesse vídeo eu quero conversar com você, bolsonarista, você que ainda apoia o governo de Jair Bolsonaro. O que restou pra apoiar desse governo? O que sobrou pra apoiar desse governo? Porque ele já nem esconde mais, ele já nem finge mais, nem que tenha uma agenda liberal, nem que tenha uma agenda de combate à corrupção. Eu acabei com a Lava Jato. O que restou, sinceramente, o que restou desse governo pra defender? É essa conversa que eu quero ter com vocês hoje. Logo depois, claro, logo depois, claro, que você passar aquela motossiata em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Também lembrar que tem aí o lançamento de livro no Manual de Debates, né, como vencer discussões políticas na mesa do bar. Se você quiser adquirir diversos temas aí sobre liberalismo, sobre conservadorismo, falando sobre Bolsonaro, falando sobre Lula, falando sobre Boulos, falando sobre Marighella, falando sobre social-democracia, sobre Revolução Francesa. Vários temas ali, e você pode ir direto pros temas que te interessaram, em cada capítulo independe um do outro, como se fosse Black Mirror. Cada capítulo é uma história diferente, você pode pegar e assistir na ordem que você quiser, pode ler na ordem que você quiser, pode ler os que te interessam, não ler os que não te interessam. Só clicar aí no link que vai estar na descrição. Muito bem. Recentemente, né, Jair Bolsonaro ficou respondendo, né, as críticas de que ele tá indo pro partido do mensaleiro, de um dos maiores mensaleiros, né, o Valdemar da Costa Neto, né, falando, ah, o que que é isso, o Bolsonaro tá se alinhando com o Centrão, com o Centrão, não sei o que, não sei o que lá. Ele respondeu o seguinte. Ah, o Centrão, votaram num cara do Centrão. O fudeu, o Brasil foi com tudo. Pois é, ele não disfarça, ele basicamente diz, ó, vocês votaram num cara do Centrão, mas dá uma olhada no que que o Bolsonaro falava na época de campanha sobre aliança com o Centrão, sobre governabilidade, né. Um dos calcanhares de Aquiles do Bolsonaro, e os jornalistas questionavam isso com razão, era como ele iria governar o país, como ele teria governabilidade. E aí ele respondeu o seguinte. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Pois é, Bolsonaro dizia, né, que se fosse pra governar do mesmo jeito que todo mundo que tá aí, etc e tal, ele tava fora. Você vai fazer o que todo mundo faz com essa festa de distribuição de cargos ou não? Se é pra fazer a mesma coisa, estou fora. Até agora não renunciou. Pelo contrário, não só não renunciou, como criou um orçamento secreto, coisa que nem o Lula fez, nem a Dilma fez, criou um orçamento secreto, com um triplo de emendas parlamentares que os seus antecessores pagaram, sem, com a diferença da gente não saber de onde é que o direito tá saindo, pra onde é que tá indo, qual é a descrição, qual que é o critério, a gente não sabe mais absolutamente nada, né. Chegou num ponto tão absurdo, mas tão absurdo que o Supremo até deu uma decisão pra fazer cumprir a Constituição, né, de tão absurdo que chegou a situação. E ele nem sequer disfarça mais, diz, não, eu sou do Centrão mesmo, vocês votaram no cara do Centrão. Eu sou do Centrão. Tá aqui o meu amigo, Ricardo Barros, tá aqui o meu ministro, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, gente. O Bolsonaro, eu tenho muita restrição porque é um fascista. Lula. O melhor presidente da história desse país. Um dos réus no Petrolão, um dos sujeitos que junto com o PT foi acusado, né, de liderar o maior escândalo de corrupção da história do país. Sujeito lá, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Tá no principal ministério, no ministério do governo Bolsonaro, tá no ministério da Casa Civil. E ainda tem gente que diz que existe alguma moralidade. Não, pelo menos deixa o Bolsonaro aí com que ele não tem roubo, com que ele não tem escândalo. Meu amigo, você precisa assistir mais, eu vou recomendar pra você, em vez de você ficar assistindo TV Brasil, em vez de você ficar vendo, né, os panos no Ziz ali na Jovem Pan, assista, assista as reuniões da Comissão de Fiscalização e Controle. Se você quer um escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, toda semana tem. Toda semana tem mais de um, e a gente expõe e investiga na Comissão de Fiscalização e Controle. É tão descarado que os deputados do governo nem se dão mais o trabalho de aparecer na Comissão de Fiscalização e Controle. Salvo quando eles querem salvar algum ministro de uma convocação, de uma investigação. Mas, na maior parte das vezes, eles sequer têm coragem de ir lá defender os escândalos, os abusos do governo. O último que me vem na cabeça aqui agora eram dois vídeos de 30 segundos, que o governo pagou um milhão de reais pra fazer, contratou mais de 100 pessoas, né, pra fazer dois vídeos publicitários de 30 segundos. E a gente viu isso em licitação pra compra de carne, em licitação pra compra de bebida, a parte de tecnologia, nossa, onde tem mais corrupção no governo Bolsonaro são os contratos que envolvem, né, tecnologia nos ministérios, né, computadorização e etc. Toda semana tem um escândalo diferente, meu amigo. Se você não viu, né, tá faltando você, primeiro, olhar o noticiário, segundo, ver a Comissão de Fiscalização e Controle, que tem justamente esse papel. E olha que é uma comissão que tá sendo extremamente cerceada, extremamente limitada, por um dos maiores aliados do Bolsonaro, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira, um sujeito condenado em segunda instância por rachadinha, por um rachadinha não, uma cratera, né, um dos maiores escândalos de rachadinha ali, de centenas de milhões de reais, que ele não fazia só com o gabinete dele, era presidente da Assembleia, né, e promovia na Assembleia inteira, e admitiu, pagou multa sobre a rachadinha, pagou multa pra receita sobre a rachadinha que fez, né, ou seja, o sujeito, confesso, condenado, já em segunda instância de improbidade administrativa, foi apoiado pelo Bolsonaro pra presidência da Câmara dos Deputados, e ninguém, os bolsonaristas parece que não faz diferença nenhuma. Votação da PEC, da pedalada aqui, o governo tava querendo, literalmente, acabar com a votação, acabar na votação com a regra de ouro, né, com uma das regras mais elementares, uma das conquistas, assim, que nos torna um país minimamente civilizado, que a gente não tomar dinheiro emprestado, a gente não gastar o dinheiro das futuras gerações com despesas que a gente tem no presente, justamente pra não endividar as futuras gerações, pra que as futuras gerações não paguem o populismo do presidente da república que as atuais gerações elegeram, né, ou seja, um governo que abertamente queria passar a conta do futuro pro presente, você é burro, é? Um governo que abertamente criou duas novas empresas estatais, um governo que abertamente, o sujeito se diz do centrão, se abraça com o pessoal do Supremo, veta projetos que a Câmara aprova pra limitar o poder do Supremo, o que mais restou pra se defender desse governo? Qual é a diferença ainda que vocês veem do Bolsonaro pro PT, do bolsonarismo pro petismo? Mais do que isso, já tem levantamento de estudo científico comprovando que nas principais pautas de sufocamento do combate à corrupção, os petistas votam junto com os bolsonaristas. A primeira PEC patrocinada por Jair Bolsonaro e Arthur Lira foi a PEC da impunidade, junto com os deputados petistas, PEC da vingança, bolsonaristas junto com os deputados petistas, afrouxamento da lei de improbidade administrativa, bolsonaristas junto com os deputados petistas. Tudo que eu tô colocando aqui são fatos, né, porque agora bolsonarista parece que abriu o dicionário, descobriu o significado da palavra narrativa, né, e tudo pra ele que é crítica do governo é narrativa, né. Tudo que eu coloquei aqui não é narrativa, não é fato. Fato facilmente verificável, né, por qualquer pessoa que tenha um par de neurônios, capaz de fazer uma sinapse, qualquer pessoa capaz, né, de qualquer pessoa que tenha um resquício de impulso elétrico passando ali pelas suas ondas cerebrais, é capaz de ver, de atestar, que o Bolsonaro tá promovendo no combate à corrupção e na economia pautas que nem o PT teve a audácia de levar pra frente. Bolsonaro, aliás, é bom lembrar isso também, o Bolsonaro abriu porteiras em relação à autonomia dos órgãos de fiscalização e controle, em relação à autonomia do parlamento, que depois que o PT, que o Lula da vida assumiu o poder, a gente não vai voltar atrás, não. A gente não vai conseguir corrigir, não. Pior, vai ser pior. Porque o Bolsonaro, a gente ainda tem a vantagem, né, o Bolsonaro ser burro. E mesmo solapando as instituições, ele não saber utilizar o solapamento das instituições pra promover o regime autoritário. O PT sabe, o PT tem essa capacidade e não tenha dúvida nenhuma de que vai se aproveitar dela. E vamos lembrar também, ah, não sei o que, o PT volta, meu amigo. O pior cenário possível é o cenário que o Bolsonaro tá devolvendo o país pra gente. A direita destruída, 2020. A direita elegeu quem? De prefeito, de vereador, né, os bolsonaristas diziam que a BBL ia derreter. A BBL em São Paulo fez três vereadores, os bolsonaristas não fizeram nenhum. Pra prefeito, uma piada. Todos os prefeitos apoiados pelo presidente da república, independentemente de ser de direita ou de esquerda, hein, o presidente da república é capaz de eleger muitos prefeitos. O senhor elegeu um, um, mísero. Ele tá devolvendo, ele pegou um país com uma direita em ascensão, aprovando o teto de gastos, acabando com o imposto sindical, acabando com o lobby mais poderoso em Brasília, que era dos sindicatos. Pegou com a reforma do ensino médio pronta, com taxa de juros bonitinho de país civilizado, com inflação de país civilizado, com controle de gastos de país civilizado. Pegou o país ajeitado, que essa é outra mentira do Bolsonaro, né? Pegamos o legado de não sei o quê, o país tava destruído com o PT, tava destruído com o PT. Mas quem fez diminuir o desemprego de dois dígitos, a inflação de dois dígitos, e o juros de dois dígitos, foi o governo Michel Temer, que deixou pronto pro Bolsonaro dar continuidade. Deixou, aliás, a reforma da Previdência na boca do gol pro governo Bolsonaro aprovar em um mês. Demorou um ano, porque o Paulo Guedes queria iniciar o rito todo de novo, só pra não aprovar a reforma que era do governo passado. Só pra dizer que era ele, o Paulo Guedes, o fodão, o cara da palestra da Faria Lima, não sei o quê, não sei o quê. Ela poderia dar provado em um mês, já tava pronto o relatório, pronto pra pauta no plenário. Não, vamos começar do zero só. Então, Bolsonaro pegou a direita em ascensão, o país arrumado, e tá devolvendo o quê? Pegou um país com o Lula preso, impopular, inelegível, com o PT destruído nas prefeituras. Agora tá devolvendo o país com o PT popular, com o PT com o Lula solto, PT com o Lula elegível, e com chance de vencer no primeiro turno. Ele tá entregando o pior país possível, em qualquer cenário possível, pra direita brasileira. Então, o porquê, diabos, você que ainda apoia o governo Bolsonaro, ainda apoia o governo Bolsonaro. A não ser que seja uma fixação, um tesão, uma idolatria. E um tesão, no sentido metafísico do termo, conversar com o senhor. Alguma coisa que você tem, pela pessoa do Bolsonaro. Porque pelo governo, pela política, pela ideologia, não existe mais nada de razoável. Me levantem um ponto que seja razoável, que diferencie o bolsonarismo do petismo, que justifique ainda qualquer apoio do Bolsonaro. E mais, eu não tô nem falando pra você provar que o Bolsonaro é bom, não tô falando pra você provar que o Bolsonaro é razoável, eu tô falando pra você provar que o Bolsonaro não é tão ruim quanto o PT. Me fala uma pauta que o Bolsonaro tá promovendo, tá numa agenda liberal, uma agenda conservadora, que o PT não promoveria. Fala uma pauta que o governo tá levando em frente, que tá sendo bem sucedida, que com o PT estaria ruim. Me fala uma parte boa do governo Bolsonaro, que com o PT estaria ruim. Tá, dos dois no mesmo patamar. Se transformou exatamente a mesma coisa que ele sempre criticou, ou sempre dizia criticar, né? Porque o primeiro mandato do governo Lula, o segundo mandato do governo Lula, Bolsonaro era a base, né? Bom lembrar que também tem aqui esse mito de que ele ficou 30 anos na Câmara isolada, não sei o quê, tava batendo continência pro Aldo Rebelo, chamando o Dirceu de companheiro votando no Lula, sendo base do governo Lula. E aí, fica o desafio pra você, bolsonarista, me demonstrar, me colocar aqui, qual diabo é a razão que ainda restou pra apoiar o governo Bolsonaro? E aí,